Naquele ano, teve uma grande tempestade, com ventos extremamente fortes. Tudo que estava à margem do rio foi embora, inclusive aquela árvore. Mas aquela que criou raízes profundas e fortes, se sustentou por muitos e muitos anos. Então, o sofrimento gera raízes profundas. E essas raízes é o que vão te dar estrutura na hora da tempestade. Porque você vai passar os perrengues, né? Vai passar os perrengues. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. A gente fala muito em rádio, mas assim... Aliás, ontem mesmo, eu não tive tempo, Cid, de pedir desculpas para a galera. Ontem, a gente tinha uma live aqui, um podcast ao vivo, com a nossa grande amiga modelo, a Débora Porto. E teve um problema técnico seríssimo. Ela rodou 400 quilômetros para estar aqui. 400. Tem 1,9 milhão de seguidor e a gente não conseguiu. Mas eu acho que tudo na vida tem um porquê e tem um aprendizado na retaguarda desse...